Depende de nós, quem já foi ou quer ter uma... Para ser o meu novo petinho Gente, bota uma carinha de palhaço em mim, porque estou aqui sabe fazendo o que? Testando o Uni. Uni, me paga! Falei, se me mandar maquiagem não vou mostrar não. Fizeram o que galera? Eles mandaram maquiagem com chocolate pra comprar. Metade da caixa, não, não foi comprada. Eu vou testar porque é um vídeo que a galera gosta no canal. E eu quero fazer, eu fiquei com vontade de testar. Eu sou livre pra testar. O Google é que eles mandaram a quantidade de chocolate igual a quantidade de maquiagem. É pra ser bom, viu? Então assim, eles quiseram agradar você e eu. Exatamente. Eles são inteligentes. Bom, vamos começar. Mas ó, dessa não passa, hein Uni? É, dessa não passa, a próxima só pagando. Vou começar usando este produto já, pra corrigir minhas olheiras. Que é uma paleta de corretivo, me lembra muito aquela paleta da MAC, né? Porque, sei, várias marcas hoje tem essa paleta de maquiagem, mas eu olho assim, me lembra muito as paletas de corretivo da MAC. Essa daqui, gente, eu acredito que seja a versão mais clara, ó. Você olha aqui, é o A. Provavelmente eles devem ter mais umas três ou quatro cores dessa daqui pra atender todos os tons de pele, né? Eu acredito. Isso que eu tô com preenchimento. Gente, eu tô com 1ml de preenchimento em cada olheira. A dermatologista falou que eu sou um saco sem fundo. Porque ela ia botando produto e, tipo, teve que botar mais. Porque geralmente é 1ml nos dois olhos. Eu usei 2ml. E deixa eu fazer uma pergunta. A olheira é porque tá em contato com a pele? Como assim? Tipo assim, ela preenche pra descolar? Não, o ácido hialurônico preenche o fundo, a cratera que você tem. Então, ah, tá. A olheira é, na verdade, a falta de preenchimento, então. Tem dois tipos de olheira. Tem essa que é uma olheira mais fundo e tem a olheira que é coloração. A minha é as duas. Ah, que bacana. Eu sou muito sortura, né? Por que será que mulher tem mais olheira, né? Será que isso é uma regra ou não? Não, não sei. Acho que não. Genética, ou será? É, eu acho que é. Que eu tenho olheira desde criança. Desde sempre eu tenho olheira, infelizmente. Né, gente? Não basta nascer peluda, como o Tony Ramos. Nascer baixinha. E... O que mais? Vamos falar mais mal de mim. Sem sobrancelha. O tanto de pelo que eu tenho no corpo, podia ter na sobrancelha, né? Aí nasce com olheira. O que mais? Vamos falar mais. Fala mal. Somos únicas, né, meninas? A perfeição não existe. Ó, gente. Pro meu tom de pele, esse tom de salmão, ele tá bem clarinho. Ele tinha que ser um pouco mais escuro pra conseguir corrigir. Porque aqui a gente só tem uma iluminação. Aí agora eu vou pegar este outro pincel e vou usar um tom que eu acho que é o meu, que é esse aqui, ó. Engraçado. Parece que é o outro seu tom, né? Qual? Esse aqui? Não. É. Esse é o de baixo. Assim, na câmera, olhando por aqui, entendeu? É, eu acho que esse aqui vai ser melhor mesmo. Ele é mais escuro. Ó, tem uma... Tem bastante pigmento esse corretivo aqui. Dá pra fazer o rosto inteiro com ele. Qual que é a proposta dele? É só uma paleta, né, gente? Corrigir, né? Corrigir. Essas paletas, elas são boas pra você passar, às vezes, por cima da base, fazer um contorno na sobrancelha, um contorno no rosto. Dificilmente eu gosto de corretivo cremoso, mas eu testei um que eu falei, cara, não acredito que eu achei um corretivo cremoso que é bom real. Assim, eu não tava botando fé. Eu demorei anos, literalmente, anos pra me render a esse corretivo, que tem muita gente que fala bem dele. A galera vai ver no próximo vídeo. E quando eu comprei e usei, eu tô apaixonada. Eu só tô usando ele. Ele é tudo que eu queria pra mim. Ele me entrega uma cobertura sem marcar a minha cara. Enfim, não adianta eu ficar dando spoiler do corretivo sem mostrar. Vocês vão ver no próximo vídeo, mas vai valer a pena. Sim. Ó, gente, agora eu vou aplicar um tom mais escurinho aqui. Nossa, gostei desse. Esse aqui, ó, que eu tô aplicando. Que fica bem acima do salmãozinho. Assim, olha, de muitas paletas baratinhas que eu já testei de corretivo, essa daqui foi a que mais me agradou. Não, ó, olha só, gente, ele é um corretivo bem melequento, tá? Melequento, eu digo assim, é um corretivo que é muito cremoso. Você precisa selar, senão você não vai se sentir à vontade de usar. Eu tô com a pele mais seca, impossível, por conta do Roctan. A minha boca rachou ontem. Isso que eu tô hidratando ela a cada 15 minutos, tá? Então, olha só, com a pele ultra seca, olha a textura que ele deixa. Então, a gente precisa de um corretivo. Mas vocês sabendo do meu nível de olheira, olha o tanto que cobriu. Eu achei que ficou muito boa. Ó, selei com pó. Confesso que eu gostei bastante. Primeiras impressões, tá? Vamos agora usar esse produto pra sobrancelha, que é o Tinted Brow. É um produto pra você pentear e pintar suas sobrancelhas. Ele tem um tom, gente, que antigamente eu falava universal, só que eu usava essa expressão muito errado, porque, né, existem muitos tons de sobrancelha, existem muitos tons de pele. Mas eu considero que é um tom que as pessoas mais compram. Tipo, sabe aquela cor que as pessoas mais compram de... Enfim, não preciso ser tão literal, mas você entende que é o produto que mais sai. Esse é um produto que dá mais certo com vários tons de pele, ó. Ele é tipo um marrom acinzentado. E aí, ó... Deixa eu ver se só tem essa cor. Ele, não sei, não mostra que é a cor, mas ele diz que é de longa duração e fixação. Ó, minha sobrancelha tá sem nada, tá? Então vamos passar. Ele tem a escovinha que eu gosto. Quem assistiu o último vídeo vai saber do que eu tô falando. Ele pega bem nos pelinhos. Eu tenho que corrigir a pele aqui, ó, que tem um buraco aqui. Mas, ó, ele dá uma corrigida boa nos pelos. Gostei da cor. Achei bem natural. Você corrigiu na sobrancelha, sabe o que não lembrou? Antigamente, nos vídeos, aquela paletinha da Shine. Era Shine. Verdade. Shine. Verdade, cara. Nossa, o povo fez sucesso aquela paleta. É de qual marca que era? Max Love, né? Shine's. A marca? A marca era Shine's? Aham. É que era a melhor paletinha de sobrancelha, cara. Eu amava aquilo. Quem é dessa época? Inclusive, cabelinhos da época da 25. Tô nostálgica. Olha só. Mais uma vez, Uni me impressionando. Eu tento odiar você, Uni. Tenta? Mentira. Eu gosto muito da Uni. Gente, que produto bom. É um produto bom e baratinho. Gostei da cor. Gostei do como ele fixa a sobrancelha. Ele seca rápido. Ó como minha sobrancelha tá no lugar. E ele acrescenta a cor sem pesar. Eu preenchi mais minha sobrancelha com pastinha. Mas, cara, muito bom, Uni. Pelo amor de Deus. Gente, tô até feliz assim. Eu tô empolgada. Vamos pra um próximo produto, que eu tenho uma opinião pra falar aqui já da embalagem, que eu gostei muito. Que é esse aqui, ó. O primer pra sombras. E a embalagem é de vidro. O que isso tem a ver? Que parece aqueles produtos carérrimos. Tipo o Paint Pot da MAC, cara. Olha isso. Ai, eu adoro quando o produto é valorizado desse jeito. Dá vontade de usar muito. Vamos passar. Esse daqui, gente. Ele é muito estilo Paint Pot da MAC. Olha, ele é mais durinho. Poxa, Uni. Ó. Nossa. Ele é tipo uma cola, gente. Ele é bem diferente do corretivo, hein. Você que pensa, ah, não, vou usar corretivo como primer. É uma textura muito diferente. Tipo, gruda. Parece que tem cola aqui. E aí eu vou fazer um olho de uma cor só com uma outra paleta, que eles não me mandaram nenhuma paleta de sombras, né. Assim, ó. Quando for fazer as coisas, Uni, manda tudo, tá? Não me engano. Gente, é pura brincadeira. Eu gostei do chocolate, Uni. Pode mandar mais também. Inclusive, quero agora. Vou usar aqui. Vou usar esse tomzinho aqui. É uma cor de fezes, diarreia. Não parece quando você tá com a dor de barriga? Parece. Parece um caramelo, né. Não, me parece muito aqueles com cor de diarreia. Com cor de neném, né. Aham. Gente. Nossa, agora olhando realmente. É, cor de cocô de neném, mas eu gosto dessa cor. Mas tá bonito assim. Gente! Sério? Boa. Puts! Muito! Caramba, hein. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio, tá? Vamos fazer assim, ó. Vou pegar bastante desse tom aqui. Pra vocês terem noção. E vou passar ele aqui, ó. Na mão. Uhum. Certo. Agora eu vou pegar este primer, que eu já estou impressionada com essa textura grudenta de cola. Ele não é tipo, nossa, cola. Mas ele tem uma textura colentinha. E aí você pega aqui. Não, assim não funciona, né. Você tem que ir depositando. Tem que esperar secar, será? Não. Nossa! Acho que eu passei muito, né? Passou duas camadas. É, realidade. Isso aqui, eu passei muito. O que deu pra ver? Eu tinha passado muito, gente. Você fez uma cagada. Literalmente, né? Ó a diferença. Ó. Vou aplicar igual. Igual, tá? Pra não ficar injusto. Mas ó. Ó a intensidade. Dá pra ver que é mais intenso. Pegou mais o tom real, né? Do negócio. É. E eu acho que isso vai ajudar muito na fixação ao longo do dia. Por conta dessa textura mais colenta. Vamos ver se ele não vai me atrapalhar aqui a esfumar, né? Gente, não prometi nenhuma maquiagem. Prometi que ia testar os produtos. Se você tá esperando uma make incrível... Talvez tenha. É. A gente não sabe o que vai rolar aqui. Muito boa pra fixar a sombra. Pra deixar a pigmentação mais pá. O único ponto negativo que você pode encontrar na hora de esfumar é o produto, por ele ser bem grudentinho, você ter uma dificuldade maior, mas nada do que ali um tempinho a mais. Se você quer uma sombra que vai pigmentar melhor e fixar bem, gente, tô bem impressionada com esse primer aqui. Eu amo os glitters da Uni Makeup. Eu amo glitter, eu sou glitter. Se Gabi tivesse uma marca de maquiagem, será que teria glitter? Ah, com certeza eu ia começar lançando coisas com glitter. Gente, vocês iam ter muito brilho, porque eu sou viciada. Eu já tinha testado esse produto aqui, que inclusive é um dos meus glitters prensados favoritos, porque ele é perfeito. Esse aqui, ó, eles mandaram um ar mais pra mim. Gente, ele é simplesmente perfeito. Olha isso aqui. E aí, eles me mandaram isso aqui também, ó, que é o Diamond Glitter Delineador Glitter. Nossa! Vamos ver se é bom? A grande dificuldade que eu tenho em achar delineadores em glitters bons é a quantidade de glitter que ele aplica. Eu já indiquei pra vocês o da Ruby Rose, que é muito bom, e agora vamos ver esse aqui. Gente, eu já gostei da embalagem, porque assim, sem miséria, né? Sim, ela é bem bonita mesmo. Eu nem sabia que era um delineador, eu achei que era, sei lá, uma sombra em glitter, porque vem muito produto aqui dentro. Ó, você tira o pincel, o cagulho já vem recheado de glitter. Vamos dar um zoom aí pra gente fazer um delineado aí, bem pertinho. Ó, ele é bem mole, bem líquido. Nossa, olha o tanto de glitter que sai. Ai, Uni, sério. O esquema é você dando batidinhas assim, ó. Se você ficar arrastando, é que nem esmalte de glitter. Como é molhadinho, você vai ficar tirando o glitter do lugar. Ele tem um fundinho transparente, né? Então, você vai arrastando, né? Mas assim, preciso falar. Olha o tanto de glitter que sai. Mas é difícil mesmo você fazer um delineador de glitter que entregue muito glitter, justamente por conta dessa consistência, igual o esmalte. Tipo, é um negócio líquido, cheio de brilhinhos. E se você aplicar arrastando, ele vai saindo mesmo do lugar. Ó, ele dá uma ardida no olho. Talvez tenha algum álcool na composição, alguma coisa assim, pra evaporar logo, né? Então, ele arde. Me lembra muito os delineadores da Avon, que ardem muito o meu olho. Queima. Que é o que tá acontecendo aqui agora, tá queimando. Mas eu sei que passa, porque eu já usei outros delineadores assim. Vou esperar secar, porque eu vou passar uma segunda camada pra gente ver como fica. Não arde pouco, arde muito. Tá queimando o meu olho. Isso é muito incômodo, assim, dá uma ardidinha, ok. Mas o negócio, cara, deve ter uma coisa muito alcoólica aqui, não sei, pra evaporar logo. Então, une, perfeito, em glitter. Mas essa fórmula que arde o olho não vai rolar. Pelo menos pra você, né? Não tá inviável. Eu acho que se arde no meu, vai arder em várias outras pessoas, porque deve ter um componente aqui pra evaporar logo o negócio, entendeu? Pra ele poder secar. Sim. Justamente por ele ser um delineador líquido. Gente, mas ele é muito bom. Você fazer isso aqui, ó. Sabe que quando a galera faz essa make, puxa aqui... Calma. Agora que ele secou, parou de arder. Ele tem o momento dele de arder, depois para. Tô apaixonada. Sério, muito bonito. Olha só, gente, o poder desse glitter. Se ele não ardesse tanto, eu ia passar mais pra ver mais, mas ele realmente, ele ardeu aqui e aqui. E não arde pouco, arde muito. Então é assim, um adendo. É bom, é, mas arde bastante. Olha como minha boca tá triste, gente. Tá depelando, depelando, né? De pele. Tô usando isso aqui, ó. O Lip Oil. Que eu também amei demais. Sério. Ele tem um cheirinho, parece aquele gloss da Avon. Dá vontade de dormir com você, sabe? Te beijar. Passar pra beijar o boy. Por falar em beijar, já viu naqueles filmes que a galera acorda, aqueles casais que acordam e se beijam? Cara, eu falo, não é possível que eu não tenha coragem de beijar. Tipo, eu não tenho coragem de beijar ninguém. Acabaram de acordar. Mó bafão, mano. Boa, isso aí não existe, é só em filme. Só em filme. Só em filme. Vocês beijam os seus parceiros, suas parceiras bafudos? Assim que acordam? Eu não tenho coragem, eu falo sacanagem. Isso aí é mó caratismo. É. E eu gosto do meu bafo de manhã, eu vou querer beijar o outro, sai fora. É isso, né? Deixa aí, quero saber se você beija. Quero saber. Vou te julgar, com certeza. Vamos julgar. Estaremos nos comentários julgando, né? Sim, vamos julgar. A Uni também me mandou, lançou essa braba aqui, ó, essa paleta de iluminador com quatro cores, que é a Glam Highlighter. É bonita. É bonita. Ó, gente, tem cara de ser ultra brilhosa. Ah, não. Pelo amor de Deus. Quando você olha pra isso, você fala, nossa, vai ser aquele estouro, né? Vai ser aquele estouro, vai marcar todo o meu rosto, porque é muito brilhante. Aí a Uni vem com esse negócio suave. Oh, my God, I'm feeling so happy. Não, olha que lindo. Ah, meu, vai cagar. Deixa eu ver aqui, não dá pra ver muito na câmera, viu? Exatamente, é por isso. Porque ele é, tipo, muito lindo naturalmente. Parece que eu tô suada. Ah, deu pra ver um pouco agora, hein? Olha esse glow. Uhum, parece que você é de metal. Gente, você vai, você sai com esse iluminador. Aí eu falo, nossa, que glow é esse? Miga, paguei 500 reais, cara. Olha, eu sei quem é que tá por trás do marketing da Uni. Essa pessoa tem bagagem de marcas aí, muito boa, de marcas caras. É você que tá dando as dicas, que me conta. Mas entende de marketing, né? Porque mandou chocolate junto. É, entende bem de marketing. Fala, vamos mandar um miminho aí que eles vão fazer, eles fazem. Olha aqui. Não, sério, sério. Gente, Gabi, eu quero um iluminador com aquele glow perfeito. De que parece que eu paguei milhões, o glow de milhões. Sabe, que parece que eu tô suada, que minha pele tem um viço. Assim, que eu sou rica. É isso aqui. É esse iluminador. Não, eu tô impressionada real, porque quando eu olhei, eu falei, ah, deve ser aqueles baratinhos que brilham pra caramba, e te faz uma faixa branca na cara. Não, gente. Não, eu tô impressionada de verdade. Ele é muito lindo. Tipo, surfista prateado. Consegue ver o glow natural disso aqui, gente? Bom, é isso que eu gosto. Ai, que sutil. Vamos passar com o dedo. Quer mais glow? Você tem. Aí, com o dedo ou com o pincel menor, você escolhe a cor, porque são quatro tons, né? Ó, vamos fazer um swatch dos quatro? Esse daqui é tipo um bronze. Ó, olha que cor linda. Você consegue ver o quanto ele é fino? Gente, ele é ultra fino. Ultra fino. Tô bem impressionada real. Olha isso. Oh my God. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento. Tem o rosa. Olha isso aqui. Ele é tipo um pérola. Ó, ele é bem fraquinho, mas eu gosto desse glow. Ele lembra aqueles papel, né? Celofan. Dourado. Celofane? É um papel meio, que várias cores, assim. E aí, agora eu já não sei mais quais que eu peguei, enfim. Mas aqui a gente tem um dourado claro, um dourado mais douradão, um bronze e um rosa une do céu. Obrigada. Tem gente que não vai gostar desse iluminador. Falar, muito básico. Eu amei, de verdade. Vindo de uma marca super acessível. Essas marcas acessíveis, não generalizando, mas a grande maioria que eu... Gente, eu testo maquiagem há muito tempo, então eu posso falar, né? Aquelas. Eu sou linda. Você tem propriedade. Eu tenho cacife, né? Eles metem, tipo, o louco, assim, no iluminador e tal. E aí você vê um negócio desse, vindo de uma marca acessível, que faz um negócio com esse toque de... Sofisticado. Glam. Glam. É o que nós temos aqui, ó. Deu pra ver que eu amei o iluminador, né? Eu não consigo esconder minhas emoções. Pra gente voltar na Vibe, Gabriela, 2018, quem é dessa época, vamos usar esse glitter em gel aqui, que é o glitter gel. Metal glam. E a gente vai passar no rostinho, né, meninas? Nossa senhora, vai brilhar mais que tudo, né, hoje, né, amor? Brilhar muito. É o que eu... Ah! Gente, eu... Ai! Faça um quarto e uma banheira de glitter para mim. Ele é mais uma coisa corporal. É muito vibes carnaval. Olha. Se eu fizesse um glitter gel, assim, eu botaria muito mais glitter. Deixaria ele com uma consistência mais pastosa. Ó. Que ele é bem líquido. Eu acho que ele é muito vibes, tipo, passar no corpo, ó. Sim. Mas aí, eu encontro esses glitter em vários lugares. Mas o que eu gostei, ele é aquele glitter flocado, tá? Ele... Eu gosto desse glitter flocado. É um glitter bidimensional, tridimensional. Mentira, tô louca. Ai, eu amei! Só mudaria a textura mesmo. Ele é um glitter que, dependendo do ângulo, eu não vejo. É porque ele é um glitter... Eu acho ele bom isso. Furta a cor. Gente, a Uni, desculpa, a Uni, se arrasa nas maquiagens. Eu estou muito feliz com o que eu testei. E aí, pra você ver mais maquiagens incríveis da Uni, você vai clicar nesse vídeo aqui que tá cheio de make bonita.